A Praia Estava Deserta E eu contente cantava pra você Maria Isabel Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pra você Maria Isabel Parei e escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome Maria Isabel Parei e escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome Maria Isabel Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pra você Maria Isabel A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Com ciúmes dos seus olhos E do seu modo de olhar A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Com ciúmes dos seus olhos E do seu modo de olhar Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pra você Maria Isabel Pra você Maria Isabel E do seu chapéu